Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! A agenda da iPhone já não tá cabendo contato Sempre aumentando mais a porcentagem de bandida Me ligando direto porque tô de BMW Tá fácil, né? Nessas voltas que o mundo dá, sou fã de carteirinha Minha coroa tá bem Entendido num duplex de frente pro mar, sofrimento acabou Sua vida foi dura, agora é só desfrutar Mãe não se preocupa, tô saindo agora, sem hora pra voltar Reunião de negócios com o dono da Oakley pra ver se ele vai patrocinar Na sequência tem festa, o resort do Paios de vai ficar pequeno Sua mina de postura, mas sempre escura Aquelas que já chegam se envolvendo Elas pulam na bala, no enxame de abelha degustando do mel Tô tipo shake colecionador de mulheres levando elas ao céu E a meta é contar forgadosa sem se apegar Elas querendo dar golpe no golpista pós-gradual Tipo um jogo de xadrez diferente Um rei com cinquenta rainhas de gado Mais nada muda, o cheque mate é inevitável E a meta é forgar conta, gozar sem se apegar Elas querendo dar golpe no golpista pós-graduado Tipo um jogo de xadrez diferente Um rei com cinquenta rainhas de gado Mais nada muda, o cheque mate é inevitável Mais nada muda, o cheque mate é inevitável Na sequência com festa O resort do pai hoje vai ficar pequeno Sua mina de postura, mas sempre escura Aquelas que já chegam se envolvendo Elas pulam na bala, no enxame de abelha degustando do mel Tô tipo shake colecionador de mulheres levando elas ao céu E a meta é contar, forgar conta, gozar sem se apegar Elas querendo dar golpe no golpista pós-graduado Tipo um jogo de xadrez diferente Um rei com cinquenta rainhas de gado Mais nada muda, o cheque mate é inevitável E a meta é forgar conta, gozar sem se apegar Elas querendo dar golpe no golpista pós-graduado Tipo um jogo de xadrez diferente Um rei com cinquenta rainhas de gado Mais nada muda, o cheque mate é inevitável Mais nada muda, o cheque mate é inevitável DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Música Ainda não tá cabendo contato Sempre aumentando mais a porcentagem de bandida Me ligando direto Porque tô de BMW Tá fácil né Obrigado.